Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Vermelhinho aqui com você. É isso aí, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius pra poder conferir mais um trailer de personagem de King of Fighters XV, sim, depois daquele trailer robusto lá mostrando modo história, gameplay e muito mais que nós vamos ter de conteúdo nesse jogo delicioso. Hoje chegou o dia da gente conferir Ash Crimson, que foi o novo personagem aí revelado para o The King of Fighters. A gente está sendo mostrado, na verdade, naquele trailer de história, a gente viu ele lá e tudo mais, então não é bem uma novidade. Mas a gente vai ver o gameplay do personagem aqui agora, como é que está e tudo mais. Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acesse o link que está aqui embaixo no comentário fixado pra poder garantir aí os seus produtos pro play, rapaz. Um energético em pó delicioso pra poder ficar pampado pra poder fazer as suas jogatinas. Tem coqueteleira também, como vocês podem ver aí agora na minha câmera aparecendo. E outros produtos que vocês podem aproveitar com o nosso cupom de desconto de 20%. Então usem lá Meialua20 e garantam os produtos pro play pra vocês. E se vocês comprarem, uma coisa interessante, tá? Marque a gente nas redes sociais, cara. Nossa rede social está passando o tempo inteiro aqui pra vocês, Twitter e Instagram. Se vocês comprarem os produtos, chegarem pra vocês, tira uma foto, manda pra gente, marca eu, marco o Alanius, marco o perfil do Meialua, pra gente poder compartilhar e também mostrar pros caras. Beleza? Fica combinado? Então é isso. Vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver aqui deliciosamente esse trailer e conferir Ash Crimson. Sim, bora lá ver qual é que é. É só se bota aí, Ash. É, mano. Eu não lembro da aparência dele não, tá? Ash Crimson. E que fecha, os caras fizeram tudo esquema top pra ele ali. É, olha aí que cenário bonito, mano. Olha esse cenário, mano. E ainda, mano, a unha do cara tá pegando fogo. É, eu acho que não saiu a voz do cara ali não, né? É. Nossa, que da hora esses foguinhos, mano. Nossa senhora, véi. Ah, zonerzinho. Brabo, hein? Caraca. Que da hora, ele catou o cara no ar ali com poder. Caramba, você viu um em cada dedo ali. Hã? Ash brabo. Olha, eu vou dizer pra você que eles voltaram novamente com esse estilo de gameplay. De trailer, na verdade, né? Que fica cortando o negócio o tempo inteiro e não dá pra gente poder vislumbrar tão bem assim as strings. Pelo amor de Deus, né, gente, da SNK. Vamos deixar um negócio mais fluido, cara. Pare de ficar fazendo esses cortes. Vocês fizeram um trailer tão foda que foi o trailer de anúncio da história e tudo mais lá com as mecânica. E agora vem esse, cheio de corte assim, mano. Não dá pra poder aproveitar tão bem. Apesar de estar da hora, entendeu? O personagem, parece. E assim, os outros personagens que eles mostraram, antes mesmo desse trailer de quase 5 minutos ali, também já tinham feito com combos maiores e muitos cortes, sabe? Sim. Fazer uma paradinha igual fizeram lá do Ralph e do Clark, sabe? Dos caras brigando ali, igual fizeram do Fatal Fury. Põe no canto ali, ó. Parada em desenvolvimento, entendeu? A gente vai entender se ficar estranho. Põe o Iori já tá pronto, mano. Põe os dois pra tretar ali, ó. E já era, sabe? Vamos lá pro gameplay do personagem, né? Ele é um personagem que parece que ataca muito perto mesmo. Assim, né? Um cara close range. Mas ele tem suas ferramentas ali de zone, como a gente pode ver também. E eu vou dizer pra você que o personagem do Ash eu conhecia, mas eu não lembrava que ele tinha essa aparência. Eles modificaram, né, Alanis? Mudaram. Mudaram, sim. Não era um jaquetão desse daí com colarzão, não. Antes era uma calça com boca larga, se eu tô certo. Aquelas bocas de sino, assim, né? Agarradinha em cima. Se eu tô certo, a parte de cima também era uma... Tinha uma parada com zíper, mas era bem fechado, sabe? Meio gola alta aqui e tal. Eles deram uma melhorada no visual dele ali. Colocaram esse jaqueta fashion aí, né? Esse casaco, na verdade. Em cima do gameplay do Ash, assim, ele não tá tão diferente do que eu tava acostumado a ver. Eu joguei um pouquinho de Ash no KOF 13. O Ash, ele é um personagem que ele é odiado por muitos e aceito por outros, tá ligado? Eu não sei muito se tem cara que é fã do Ash ali, mas é um personagem que, no final do KOF 13, ele tem uma redenção que eu achei interessante. Eu achei que ele ia desaparecer pra sempre da história, mas não. Tá aí, refeito, com gameplay legal. Parece até que tá com ferramentas novas aí, né? Que a gente viu aquele Ash, que é o boss do KOF, aquele Ash negro lá usando. Vou ser sincero, eu gostei. Eu achei que quando eu visse o Ash de novo, eu ia ficar puto. Falar, puto, tô trouxendo esse boneco, eu não gosto dele. Mas eu tô me sentindo confortável, sabe? Falei, pô, legal, o Ash tá aí, tá jogando bem. Faça uma birra que eu tinha dele. É assim, o gameplay do personagem, parece que tá bem da hora mesmo, assim, pelo pouco que eu vi. E eu fiquei mais impressionado com o gameplay de outros, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Eu achei mais divertido o gameplay de outros que eles mostraram aí. Mas o do Ash também parece que tá bem legal. E é um personagem que vai ter uma participação boa na história, pelo jeito. Pelo que a gente viu lá no trailer, né? Que a gente fez até o react pra vocês aqui, que foram cinco minutos lá. E eles mostraram um vislumbre pra gente da história. E eu vi realmente uma galera na internet falando assim, não é possível que esse cara voltou, mano. Não tô acreditando, não sei o que, entendeu? Tem uma galera que tem um ódiozinho aí pelo personagem. Eu, como não acompanho tanto o KOF, nunca acompanhei tanto, Eu sou neutro, entendeu, nessa parada. Eu achei o gameplay do personagem aqui interessantinho até. Fico curioso de poder ver mais, entendeu? Fico curioso de poder jogar com ele e tal. Mas eu não tenho esse ódio reprimido aí, não. É que assim, o que que acontece pra que não tá por dentro da história do KOF, né? Quando o Ash aparece, ele aparece e rouba o poder do Iori, e rouba o poder do Shizuru, e fica atrás do Kyô pra roubar o poder dele também. Então assim, você imagina o Iori, favorito da galera, de repente vai lá e perde os poderes por conta dele. Isso daí eu consigo entender muito bem, viu, galera? Porque quando colocaram a D'Vora pra poder matar meu Scorpion no Mortal Kombat 11, daquela forma tão ridícula, eu também fiquei puto e queria muito matar a personagem. Então eu não ia mais voltar. O Ash realmente, ele aparece com uns planos muito loucos ali, e o pior é que ele obtém sucesso. Do final do KOF 13, ele acaba se redimindo, porque cai a ficha de que o que ele fez vai acabar apagando completamente a história, e que ele, na verdade, tá sendo só mais um peão ali no tabuleiro, né? Nesse momento ali, ele decide por uma redenção e acaba mudando as regras do jogo e traindo o ancestral dele ali. Até isso acontecer, ele realmente acabou fazendo parte de um plano e ferrando com muita gente ali na história, sabe? É um pé no saco mesmo. É complicado, cara, complicado. Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho falando sobre Ash Crimson, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam, cara, do personagem aí, se vocês gostam, se vocês desgostam e tudo mais, e coloquem os motivos também, se é por conta dele ter roubado o poder do Iorik, eu tenho certeza que tem muita gente que vai comentar isso também, e eu entendo perfeitamente que se ele roubasse os poderes do meu Scorpion, eu ia odiar ele pro resto da minha vida, entendeu também? Fica tranquilo. Então, deixa aí os comentários, a gente vai adorar ver o de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu tô fazendo um papelinho esquerdo e direito, e cada um de vocês até mais... É bom!